Nathalie, com o sucesso do nosso projeto, precisamos partir logo pra segunda fase. Sim, Gabriel. Já estou providenciando tudo. Nossa! Um projeto novo! É com o apron de novo? Não, Laila. Esse é super secreto e poderoso. Você vai tratar apenas comigo ou com a Nathalie. Dia 13. Sete e meia da noite no Globo. Não posso esperar!